oi pessoal o vídeo de hoje é sobre a musculatura da perna primeiramente eu vou falar sobre todos eles depois isolando hoje vou falar sobre a origem e a inserção de cada um este é o tibial anterior E aí E aí E aí E aí E aí E aí o extensor longo dos dedos o extensor longo do alux o fibular longo o fibular curto sóleo flexor longo do alux gastrocnêmio plantar o fibular o Poplítio. Tibial Posterior. Flexor longo dos dedos. Fibular Terceiro. Fibular Terceiro. Fibular Terceiro. Tibial Anterior. Origem, côndilo lateral da tíbia e corpo da tíbia. Inserção, primeiro metatarso e cuneiforme medial. Fibular Terceiro. Extensor longo dos dedos, origem, côndilo lateral da tíbia e membrana interóssia. A inserção nas falanges média e distal do segundo ao quinto dedo. Extensor longo do hálux, origem, face anterior da fíbula e membrana interóssia. A inserção falange distal do hálux. Fibular Longo, origem, cabeça e corpo da fíbula, côndilo lateral da tíbia. E a inserção é no primeiro metatarso e cuneiforme medial. Fibular Curto. A origem é no corpo da fíbula e a inserção é no quinto metatarso. Solho, origem, cabeça da fíbula e margem medial da tíbia. E a inserção é no calcânio. Flexor Longo do Hálux, origem, terços médios e inferior da fíbula. E a inserção é na falange distal do hálux. Gastroquinâmio, origem, côndilo lateral e medial do fêmur. E a inserção é no calcânio. Plantar, origem, crista, supracondilar lateral do fêmur, acima da cabeça lateral do gastroquinêmio. E a inserção é no calcânio. Nordicomia, onde você está na falagem distal da fíbula. A inserção é no calcânio. E 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 a inserção é no calcânio. Oplíteo Origem, cônjulo lateral do fêmur e a inserção face posterior do corpo da tíbia Oplíteo Tibial posterior, origem, face posterior da tíbia e membrana interóssia Inserção navicular, cuboide, os cuneiformes e do segundo ao quarto metatarso Flexor longo dos dedos, a origem é na face posterior da tíbia E a inserção falange distal do segundo ao quinto dedo E fibular terceiro A origem é face anterior da fíbula e membrana interóssia E a inserção é no quinto metatarso Pessoal, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Falou Tchau Tchau